Ela faz horror com a xereca Vamo de novo a porra, é o DJ governo essa porra, garota Ela faz horror com a xereca Ela faz horrores com a xereca dela Várias, várias posição que ela faz cabundão Toma, toma, botadão na viela escura E aí funk dos fluxo, eu sou a brava Coloca a xereca, ela faz horror com a xereca Várias, várias posição que ela faz cabundão Toma, botadão na viela escura Toma, toma, botadão na viela escura Toma, botadão na viela escura Faz posição que ela faz cabundão Toma, botadão na viela escura Desce gostoso e bala, menina impulsiona Só tem aqui minha pica, tu chupa Tchupa, 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 tchupa Ai ele digo Desce gostoso e bala, minula, 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 minula Tchupa, 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 tchupa Ela faz horror com a xereca Ela faz horror com a xereca Aê DJ Gouveia!